Música Que viagem é essa, velho? Música É isso mesmo Música Procure chileira Música Música Fala aí pessoal, sejam todos muito bem vindos ao Gustavo Facheco Lounge E hoje pessoal vou estar mostrando aqui pra vocês o mais novo Tente Não Ria aqui no canal É, já faz um bom tempão que eu não faço esses vídeos Tente Não Ria aqui no meu canal E também antes de começarmos aqui o vídeo Eu queria agradecer pelos mil inscritos E muito obrigado pelos mil inscritos aqui no canal Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelos mil inscritos E que o canal possa crescer ainda mais Também outra coisa antes de começarmos Deixem o seu like, se inscrevam no canal E ative as notificações para não perder nenhum vídeo E fui Música 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 Tá tão engraçado hoje Vai pra onde, vizinha? Vai pra casa do Noé Ué, quem é Noé? Noé é da sua conta Acertou Então foi isso pessoal Espero que vocês tenham gostado aí do meu Tente Não Rir Então pessoal, sinto muito pelo Tente Não Rir ficar assim um pouco curto Porque sabe, eu não tenho muito conteúdo assim pra poder criar Então sinto muito por ter feito isso Bem, mas o que importa é que Agora eu tenho esses mil inscritos E como eu falei, eu agradeço muito pelos mil inscritos E agora eu vou ter Vou conseguir algumas oportunidades que eu mesmo queria Então sabe, esses dias tá sendo um pouco mais difícil pra mim na hora de poder criar conteúdo Ou mesmo na hora de gravar Então eu ando muito ocupado nesses dias que tô trabalhando em casa e outras coisas assim Então foi isso mesmo Espero que vocês tenham gostado aí Também não se esqueça aí de me seguir aí nas redes sociais Também me seguir lá no Roblox E também entrar no meu grupo lá no Roblox Também que se chama Gustavo Particular de Studios Então é isso e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho